Música Fala meus amores, bem vindos de volta, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a fazer uma mousse de chocolate bem simples, porém deliciosa, tipo de receitinha que vocês amam, né meus amores? Mas antes, se você não for inscrito aqui no meu canal, já clica no botão de inscreva-se aí embaixo, do ladinho vai aparecer um sininho, clica no sininho pra você conseguir receber as notificações. Então, sem mais delongas, bora começar! Música E pra começar, pessoal, é bem fácil, eu tenho aqui 200ml de creme de leite fresco. Aí você vai me perguntar, tá, tá, eu posso substituir pelo creme de leite comum, aquele tradicional de caixinha? Você pode sim, só que a consistência não vai ficar a mesma, tá bom meus amores? E só que o creme de leite fresco você encontra praticamente em quase todos os supermercados. É bem fácil de encontrar, tá bom? Então vamos adicionar aqui 250ml de creme de leite fresco. Ele está gelado, tá bom, gente? E vamos colocar para bater até ficar com aquele ponto, sabe, aquele ponto de chantilly, picos firmes. Então vamos lá. Música E prontinho, meus amores, é com essa consistência que fica, tá vendo, olha? Música Desse jeito aqui, ó. Vamos reservar, porque agora vamos dar continuidade na receitinha. Então eu vou ligar aqui o fogo, vou deixar em fogo bem baixinho. Vou acrescentar, gente, 200g de chocolate meio amargo. Esse daqui, ele é em gotas, mas você pode usar, sabe, aquele de tabletinho que você compra no supermercado. Que dá super certo também, tá? Música Vou adicionar meia lata de leite condensado. Música E você vai ficar misturando em fogo baixo até que o chocolate, ele derreta por completo. Música Prontinho, meus amores, já derreteu por completo aqui o nosso chocolate. Música Vamos desligar, vamos deixar esfriar para dar continuidade aqui na receitinha, tá bom? Bom, gente, eu já esfriei então aqui o nosso chocolate. Vamos passar aqui para o creme de leite fresco batido. Música E vamos agora, gente, incorporar o creme de leite fresco com o chocolate. Então mistura assim, ó, bem devagar, até ficar tudo bem misturado. Música Vamos agora, então, passar para umas tacinhas. Música E a nossa receitinha, meus amores, está quase pronta. Agora vamos levar lá na geladeira por, no mínimo, uma horinha para ficar bem gostoso. Então vamos lá. Música E a nossa mousse, meus amores, já está pronta. Então bora conferir o resultado de pertinho. Música Vamos, meus amores, então essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, mas fala sério, ficou uma mousse perfeita. Ficou, você viu a consistência? Tipo, ficou divino, né amor? Nossa, eu não gosto. Nossa, muito bom. Então faça na casa de vocês, vai ser sucesso garantido, tá bom? Ah, não esqueça de dar joinha nesse vídeo, comentar aí embaixo o que vocês acharam da receitinha. E se fizer alguma receitinha aqui do canal, já tira uma fotinho e posta nas redes sociais. Se for lá no Instagram, é o hashtag arte.tatapereira. E se for no Facebook, é tatapereira. E eu vou ficando aqui, gente, com essa gostosura. Porque olha, olha, fala sério. Que consistência perfeita. Só para fazer vontade, né? Beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus